Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? É um bom o seu sorriso. É um bom. 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 Você ainda não vai fazer isso. Não. É um bom. É um bom. É um bom. É um bom. Já não vai falar de novo? O que você já está aqui? É um bom. Eu não vou falar sobre isso. Então, é que eu quero falar. Nós, quem é? Ela e ela? Quem é nós? É um bom. É um bom. É um bom. Não, 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 não. Eu não me lembro quando eu estava nos estourando. Mas isso eu me lembro quando eu me lembro de alguém. Quando eu morrer, eu não me lembro. Eu só estava dentro da casa. Estar em uma foto do que você já viu. Eu estava aqui. Ficou. 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 O que é? Abreu de Buccaroni? O que é? Um, a Bonte, o Dores. Depois, o Rosy e o Anif. Eu não tenho um bumbum. Porque eu falo para você porque eu quero que eu não tenha ajudado. Eu não tenho um bumbum. Então, não. Então não tem nada. Mas se você é o... Então, você não tem um bumbum. Mas o que você quer que você não tenha medo. Então, eu sempre falo. Simplesmente. Depois disso. Depois eu pensei, simplesmente. Então eu disse, que eu queria fazer um ano, quando a New Year, quando eu estava em casa, quando eu estava em casa, quando você responde, você vai para eu. Então eu vou. Eu não tenho nada. E aí, não é o que eu não tenho. Mas não tem que trabalhar. Não tem. E o meu irmão, meu irmão e James, nas novas da sua casa. Nós não temos. Quando nós conseguimos, depois, nós conseguimos. Então, nós conseguimos. Nós conseguimos. Nós conseguimos. Um, dois. Um, dois. Um, 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 Agora, você diale-se para acontecer, e dá-delete? Muita nossa! Nossa, você já estava, chegassem algumas horas. E tá difícil! Ainda a gente que você sentiste muito, mas assim, é um pra ver que a pessoa. Uma pessoa. Forte quanto a pessoa. Uma pessoa. Ou talvez está mais. Uma pessoa que não está à cabeça. A pessoa diz que ela está ocupando. Ela diz que ainda não está ocupando. Ela diz que ela está hundando. Ah capable de te chamar? O pequeno como uma esprada? Colou! Colou! Falou pra lembrar aqui! Olá! Mulhai, vocês se acompanham! Senhor! Você está pronto na olvide! E aí, gente. O que é isso mesmo? Não é umarar para a câmera. O que é isso mesmo? 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 Sim, é isso mesmo. Posso, pode ser um ao mesmo tempo. É porque o outro é descoberto. É... Eu já estou ouvindo. Você ainda está descoberto. Eu tenho um pouco de fome. Então é um descoberto. Sim, eles são apenas as pessoas. Eles são apenas as pessoas. Eles viram lá na sala. Eles viram lá no C-side. Eles viram lá. Mas eles viram lá. Mas eles viram lá. Eles viram lá. . . . . . . . . Desculpem O que é isso? Ou isso? O que é isso? Ayan 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 Isso Ayan 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 É O que eu sou? É, ela é só ordinaria, mas é só um. Mas, é só o que eu estou a fazer. Essa é só para nós, não sei, não sei. A gente tem também como se está. Mas, mesmo que eu não sei, mesmo que a gente não sei. A gente tem também que não sei. Eu não gostei muito, a gente. Nós estamos nos nos pés. Vamos nos fazer aqui. Compavelmente. Ah, olha. Olha. Mas, eu acho que não é isso. Eu não gostei. Ah, eu não gostei. Ah, você gostei. De novo, não? Não, não gostei. Eu não gostei muito mais. Mas eu não gostei muito. Então, na vida, nesta dia. Apenas está na Pinas. Apenas, o que é o que eu quero dizer? Apenas, o que é que eu quero dizer? Como é que é a Pinas? E o que você quer dizer? Sim. Eu não sei o que quer dizer. E tem um alimento. Ele está na frente. E ele está no fundo. É um alimento. É um alimento. Mas eu não sei o que é que eu quero dizer. Mas eu não sei. . 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 Legenda por Sônia Ruberti